Então, na verdade, eu acredito que a igreja, ela ajuda muito nisso. Sim, eu já falei, eu falei com o César quando ele esteve aqui, eu falei sobre isso. César, você vê as técnicas vocais dele, canta muito. É, que na igreja a pessoa tem oportunidade até de errar, acertar e voltar e aperfeiçoar, né? Sim, fora que tem pessoas que estudam música na igreja e que te auxiliam. Sim, sim. Igual antes de participar do festival de música que eu participei com 13, 12 anos, eu lá, eu tive treinamento vocal também. É mesmo? E eu também estou sempre estudando na internet. Estou sempre estudando e eu tive uma base, né? Que é a igreja, às vezes, é difícil cantar, já começar a cantar em basinho ou em algum lugar sem ter uma base. Sim, sim. Uma base para você treinar. Eu cresci com a base, eu cresci treinando. Então, e treino até hoje pela internet, essas coisas. E tem esse benefício da internet também, né? Sim, tem. Você pode pesquisar e conhecer bastantes coisas, né? Aham. E, às vezes, as pessoas não aproveitam, né? Sim. Às vezes, eu falo com pessoas que me abordam onde eu estiver, que falam assim, ah, eu queria fazer tal coisa. Um exemplo. Ah, eu queria ser cabeleireiro, né? Ah, eu quero aprender a fazer uns cortes. Rapaz, a internet hoje ensina tudo. Ah, eu quero fazer uma mesa. A internet ensina. Basta ter o ânimos, né? Ter a vontade de fazer e aí buscar, aprender para conseguir realizar aquilo que quer, né? Eu ficava pensando também, né, Eduardo? Nós dois, né? No podcast? Não, na verdade, eu pensava em uma outra coisa que nós ainda vamos fazer. E tal, nós vamos fazer isso e tal. Mas, de repente, buscamos, conquistamos. Graças a Deus, nós estamos aqui hoje. E aí, nós vamos fazer isso. E aí, nós vamos fazer isso. E aí, nós vamos fazer isso.